Seguindo pela Rota do Descobrimento, estamos a 85 quilômetros de Porto Seguro, Trancoso, um simpático vilarejo conhecido por turistas do Brasil e do mundo. E aqui em Trancoso, o grande atrativo é vir ao quadrado. Como o próprio nome já diz, é uma rua no qual a gente vai encontrar aqui várias casinhas coloridas, tendo a igreja como cartão postal. Tenho certeza que você chegando aqui vai ficar encantado. Aqui no quadrado, nós temos aqui, eu falei para você, nós temos uma área pequena aqui no quadrado, que pelo metro quadrado são os cinco melhores restaurantes que eu diria, até mais do que você encontrar em Ipanema e Leblon, não tem tantos por metro quadrado como tem aqui. Inclusive, pertíssimo, você está a 50 metros de um porral maravilhoso, 50 metros de uma casa de show, que a Alba sempre faz shows maravilhosos, entendeu? Encontro com amigos, tudo aqui é muito bom. Eu acho que pertíssimo de uma caminhadinha de 200 metros, você está na praia, desce, né? Preservando aquela ideia de descer caminhando da praia, né? E à noite você está junto de todo mundo. Gente, fantástico! Realmente vale a pena você vir conhecer, principalmente os nordestinos, você aí de Natal, de todo o Rio Grande do Norte, reserve aí no seu próximo destino de férias. Venha para cá que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos reforçar o convite, né? Serão muito bem-vindos, todo mundo aqui. Nós fomos com o maior prazer em recebê-los e mostrar o sul da Bahia, o quadrado. E claro que eu tenho certeza que você está adorando e já vai se planejar para vir aqui conhecer Porto Seguro, do Trancoso. Estou aqui com Cristina Lira, ela que é a responsável por esse ProStrip, que está sendo um sucesso, com tanta parceria de sucesso, né, Cristina? E esse visual belíssimo de Porto Seguro, de Trancoso. Eu tenho certeza que todo mundo que está vendo já está com vontade, já está se planejando para vir para cá. Com certeza, Pira. Com certeza, esse programa é um convite para quem quer descobrir o que a Bahia tem. Eu queria primeiro agradecer a presença de vocês no Press Trip, que é muito importante, né? Vocês podem poderem conhecer, desfrutar esse paraíso e divulgar as belezas daqui. E também aos parceiros, a Trip Linhas Aéreas, que é minha parceira, agradecimento especial. A Assist Card, aos hotéis de Porto Seguro, La Torre, IS Receptivo, a Discoteca Esquadra Clube, a Nova Casa Noturna, né? Em Natal também tivemos um apoio grande do Service Natal Grande Hotel e da Look Receptivo. Também queria agradecer, em Salvador, a Adival Turismo, ao Grand Estela Maris Resort, a Bahia Tursa. E também tivemos o prazer de visitar Costa Brasile Resort, um resort de Santo André, a 40 minutos de Porto Seguro. Também queria agradecer a todos eles, a R Receptivo, que também nos levou, e a todos os parceiros, todos os restaurantes, pousados, e também agradecer a Trancoso. Tivemos a oportunidade de estarmos aqui, nesse paraíso, nesse quadrado que tem tanta história para contar, né? Então, você que está aí na telinha, que está assistindo, você vai ver como o Trancoso, como a Bahia tem o que mostrar. Então, eu queria agradecer ao Hotel da Praça, à Elayne Tiziane, que abriu as portas, levou a gente para conhecer tudo que tem de Trancoso, tudo que tem de melhor, ao litoral, a todos eles que foram parceiros, diretamente e indiretamente. Queria agradecer a todos e a vocês, meus convidados. Um prazer imenso estar acompanhando, junto com você e todos os outros colegas jornalistas, e eu tenho certeza que o público de casa está acompanhando tudo. E agora a gente vai continuar, né? Porque a nossa viagem continua, afinal de contas, tem muita coisa ainda para você conhecer aqui, junto com a gente. E agora a gente vai participar. Hoje nós estamos sendo presenteados aqui com um grupo local de capoeira, e nada melhor do que você estar interagindo com a comunidade. O espaço fantástico, o mar é ali, então é só para quem está querendo vida boa, né? Com certeza. Querendo descansar, vem se hospedar aqui no Costa Brasília. Dividido em quatro áreas, duas grandes piscinas, uma piscina infantil, que é a que a gente está aqui perto, além de dois restaurantes, serviço de piscina, room service 24 horas, o spa para relaxar, e toda a equipe que tenta e trabalha para atingir a satisfação dos nossos hóspedes. Gente, realmente, olha, vale a pena. Já dá para você ver aí pelas imagens. Você agendar aí nas suas próximas férias, no seu próximo final de semana, e vim aqui, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Está feito o convite e vale a pena você vir conferir. Porto Seguro continua lindo, continua aquele clima agradável, aquela alegria, aquela descontração, trancoso, cada vez mais despontando no cenário como um ponto chique, como um ponto de gastronomia de ponta, e a descoberta de Santo André, um local novo, destino novo, destino que vem apresentando umas propostas interessantes, de tranquilidade, de cervejarias, de gastronomia, de lua, se escondendo no rio. Realmente, um ponto a ser descoberto, a ser visitado, aqui, olha, Rota Nordeste, mostrando para vocês, em primeiríssima mão. Parabéns a vocês pelo trabalho. Foi um prazer enorme participar do Prestip. Cristina Lira, como sempre, é gentil, organizada, articulada, que fez com que a gente se conhecesse. É um prazer. A Cristina me convidou, já acho que é a segunda ou terceira Prestip que eu faço através da Cristina. E quando ela falou Porto Seguro, nossa, eu na hora aceitei, porque era um destino que eu queria conhecer. Quando Cristina Lira me ligou fazendo convite, eu topei na hora. E eu posso dizer que a cidade me surpreendeu. Lugares que eu nunca tinha ouvido falar, como Santo André. Adorei a viagem. Porto Seguro, assim, é maravilhoso. Eu não conhecia. Fiquei encantada com a Bahia, com Salvador, com Porto Seguro. Enfim, foi ótimo. Adorei conhecer, principalmente porque eu conheci mais um monte de amigos, novos amigos, que são vocês. E esse grupo todo foi fantástico. Eu curti muito. Eu não imaginava que aqui tinha tanta coisa bonita pra se ver, como o Trancoso, como o Santo André. Eu acho que é uma oportunidade muito boa essa que a Cristina proporcionou a todos nós. Conhecer esse destino que é Porto Seguro, praia maravilhosa, povo hospitaleiro, né? Realmente foi uma viagem bastante satisfatória. Então, eu queria convidar vocês, todos os telespectadores, que vão conhecer a Costa do Descobrimento, mais especificamente o destino Porto Seguro e o primeiro resort ao inclusive da nossa região, que é o La Torre Resort. Sejam todos convidados e sejam bem-vindos a Porto Seguro. Viu só, né? Então vale a pena você vir conferir tudo o que Porto Seguro tem pra te oferecer. Eu tenho certeza que você vai adorar. Quero mais uma vez agradecer a Cristina Lira, que nos trouxe até aqui através do Press Trip, com jornalistas de todo o Brasil. Então nós estamos muito felizes de poder estar participando desse primeiro Press Trip para Porto Seguro. Cristina, um beijo pra você, muito obrigado. Saúde e paz. E agradecer a todos os parceiros, inclusive ao resort La Torre, que nos hospedou. Aqui é a barraca do resort, com esse mar fantástico de Porto Seguro. Vale super a pena você vir pra cá, que eu tenho certeza que você vai adorar. Quero agradecer a companhia aérea Trip, que nos trouxe até aqui, também com todo o conforto, com toda a mordomia de quem voa pela Trip. Muito obrigado mesmo. E quero agradecer a você pela sua companhia, é isso mesmo. Você que acessou a nossa fanpage no Facebook, Promoção da Semana, o nomezinho já está aparecendo aqui, tem mais promoção. Então você pode curtir lá, programa Rota Nordeste, tá bom? Facebook.com.br, programa Rota Nordeste. E no Twitter, twitter, arroba Rota Nordeste. Então, super pedida pra você. E semana que vem, claro, já está marcado às 9h30 aqui na TV Ponta Negra, o nosso próximo encontro. Beijo no coração, fique com Deus e até lá. Foi devagarinho, beijo no coração, fique com Deus e até lá. Mais alto, legal. O que é que eu sou fez, que eu disse, fiquei sozinho, pensando em ti, me joguei no mar. Vem me dar calor, quero ouvir. Vem me envolver nessa tua dança e na tua mansa de namorar. Rota Nordeste, com Bira Rodrigues. Oferecimento, Rede Nord de Hotéis. A sua rede de hotéis em João Pessoa. Chapéu de Palha Gril e Bar Original. Sábado é dia de feijoada. Prudente de Moraes, quatro mil e setenta e quatro. Lagoa Nova. Casa da Cópia. Rua Moçoró, trezentos e cinquanta e quatro. Petrópolis. E décima primeira FECERNE. De vinte e oito de setembro a sete de outubro. No Complexo Cultural de Natal.